Iraque, Bósnia, Afeganistão. Eles foram para onde ninguém queria ir. Os fotógrafos André Vieira, Juca Varela e Fernando Costa Neto falam sobre os riscos e as dificuldades de registrar zonas e vidas destruídas pela guerra. Eu sempre tive vontade de cobrir uma guerra, mas o Brasil, como a gente sabe, não tem essa tendência de mandar jornalistas para cobrir guerra. Cobrir uma guerra é muito caro, extremamente caro, porque você tem que subornar tudo. A gente entrou no Iraque já subornando o cara do hotel, porque senão a gente não conseguia apartamento. Eu, se não me engano, sou o único brasileiro que fotografou a guerra da Bósnia e tinha que tomar muito cuidado. É uma época bem violenta, o ano de 93, não estará eu. Primeiro os morteiros e segundo os snipers, que eram os franco-atiradores, que foi uma característica dessa guerra. Você entra numa outra zona, assim, a cabeça funciona diferente. É uma outra lógica, uma outra relação com o tempo, uma outra relação com tudo de sua volta. Você está aqui agora, amanhã você pode estar 20 quilômetros para trás, amanhã no dia seguinte você pode estar 200 quilômetros para frente. O medo era constante, porque a qualquer momento a gente podia ser atingido por um míssil. O número de jornalistas mortos, assim, foi fantástico. Foi em termos de números relativos, foi mais do que na guerra do Vietnã. Esse era o pensamento principal, a gente se preservar fisicamente. O que expõe muito o fotógrafo, principalmente o câmera, né? Mas o fotógrafo mais ainda. Você acha que você está vendo, você está protegido pela tela. Você não é parte, né? Você está vendo pelo viewfinder ali, que te tira daquela situação, de certa maneira, o que é perigoso. Você esquece que você é parte daquele momento, né? O que aconteceu com esse cara, aquele que estava lançando os foguetes, assim, da maneira bem empírica mesmo, que ele pega um foguete para lançar com o foguete. Só que o Favio era diferente, né? Um foi, no empuxo do primeiro, o segundo, caiu dentro da trincheira. Ele disparou aqui e bateu aqui. Explodiu tudo. Tudo que está aqui, caiu na minha cabeça. Isso aqui, do lado de lá, é um antes e depois de Sarajevo. Sarajevo 93, 94 e Sarajevo 2006. Esse trabalho está no Museu da Guerra em Sarajevo, porque isso é um documento histórico. Hoje é difícil você falar, que foto que foi a foto da Guerra do Iraque? Não sei, né? Eu tenho a minha, que foi aquele foguinho que subiu atrás dos prédios, que foi um dos primeiros mísseis que caíram sobre a cidade. Ela não é plasticamente, ela não representa o tamanho que foi aquilo, mas ela tem uma importância jornalística para mim e para a empresa muito grande. Mas hoje você não tem isso. Então se teve banalização da imagem, eu acho que aconteceu isso sim. O auge da fotografia de conflitos, até 70, até 60, até 80, assim, era uma época onde a fotografia informava. Você ficava sabendo daquilo ali para aquelas fotos daqueles fotógrafos que estavam cobrindo ali. Agora não. Agora o celular é muito mais forte como ferramenta de narrativa, como ferramenta de contar uma história. É uma era de abuso de imagem também. Então tem muita imagem, tem muita imagem. verdade. Você acha que como tudo tem dentro dessas milhões e milhões de imagens geradas todo dia, vai ter, sei lá, fração infinitesimal que vale a pena parar para olhar. Eu acho que essa fotografia que faz você parar para olhar e refletir, acho que ela tem força ainda.